E eu, Padre Silvio, convido você para assistir o programa Maranatá em breve na programação da Canção Nova, da TV Canção Nova. Esse programa que com carinho quer levar até você o ensinamento da doutrina social da igreja. Vem com a gente, acompanhe todos os momentos desse programa e todos os ensinamentos que juntos nós queremos compartilhar.